Lançada a nova versão da suíte VLibras, um conjunto de aplicativos que faz a tradução de todos os conteúdos digitais, texto, áudio e vídeo para Libras, a linguagem brasileira de sinais. O VLibras vai atender cerca de 10 milhões de brasileiros com algum grau de deficiência auditiva. A nova versão da ferramenta, chamada suíte VLibras, vai permitir que os textos disponíveis em sites governamentais e em toda a internet, sejam traduzidos em tempo real para a língua brasileira de sinais. Até vídeos com legenda poderão ser interpretados. Basta selecionar o texto e copiar para a ferramenta, que conta também com um dicionário com 11 mil termos interpretados, o VLibras. Uma ferramenta que a pessoa instala no seu desktop, no seu computador, e a partir daí, qualquer texto que ela marcar, o avatar vai traduzir para Libras. Existe também uma ferramenta para celular e tablet, que marcando um texto no celular, ele abre o avatar e faz aquela tradução. De acordo com o censo de 2010 do IBGE, existem no Brasil aproximadamente 9 milhões e 500 mil pessoas com algum tipo de deficiência auditiva, o que corresponde a cerca de 5,1% da população brasileira. E é justamente este público que vai ser beneficiado pela acessibilidade digital, promovida pela nova versão do suíte VLibras. Realmente é colocar o surdo em condições iguais a nós ouvintes. Essa ferramenta vai também dar essa ajuda, essa grande contribuição. Não que vá substituir o intérprete físico, mas é uma ferramenta a mais. O aplicativo pode ser baixado de graça em computadores, smartphones e tablets no portal software público brasileiro ou no site vlibras.gov.br. Obrigado. Obrigado.